Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje novamente e trago pra vocês hoje o Resident Evil 2 Remake, certo? E vou trazer pra vocês hoje o guia de todos os colecionáveis do jogo. Então pessoal, já se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta qualquer dúvida que eu estaria respondendo assim que possível, beleza? E vou trazer pra vocês hoje os colecionáveis do jogo em ordem cronológica da campanha principal, ou seja, Se você seguir a campanha principal, você sempre vai passar nas salas onde tem os colecionáveis indicados ao vídeo. E se você não souber zerar também, você vai seguir os colecionáveis que você vai conseguir zerar facilmente seguindo as salas indicadas, certo? E lembrando pessoal, alguns personagens tem colecionáveis exclusivos que só pode ser coletado com o personagem específico, certo? Lembrando, cada personagem também tem duas campanhas. E pra você liberar a campanha 2 de ambos, você tem que concluir a campanha 1 de cada um. Ou seja, pra liberar a campanha 2 do Leo, você tem que concluir a campanha 1 da Claire e vice-versa. Aqui não tem muito o que falar, só recomendo que vocês sigam o vídeo de acordo que vocês vão conseguir coletar todos facilmente, certo? E pessoal, qualquer dúvida, já falei, né? Mas deixa nos comentários aí qualquer dúvida, não se esqueça de inscrever e deixar o like aí. E é nóis, valeu, falou, fui até mais. E aí E aí Não! 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 Espero que não tenho que escrever uma reportagem sobre isso! Não! Não! Hmm... O que eles estão after? Chew on that, you overgrown son of a bitch. Leon, up here. What the hell was... Alright. Alright. Tchau, tchau. 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 Isso... 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 Isso might come in handy. G-Virus está na área west. Dispensing solution. Salción. Tchau, tchau. 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 Cooling sequence in progress. Cooling complete. Cooling sequence in progress. Tchau. That did the trick. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been locked and you may be subject to disciplinary measures. Okay. Vamos lá. 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 Clare, eu espero que você tenha conseguido aqui. Clare, eu espero que você tenha gostado. Clare, eu espero que você tenha gostado. Clare, eu espero que você tenha gostado. Clare, eu espero que você tenha gostado.